Você conhece a história do Alves, mano? Você sabe de onde ele vem? Como que foi a infância dele? Então agora é o momento, mano. Coloca o Alves na telinha aí, família! Salve, salve, menino Alves! E aí, pai? Suavidade? Graças a Deus, irmão. E você, como que tá? Tudo certo, mano. Graças a Deus. Pô, que bom, meu mano. Como eu tava falando agora aqui, velho, eu sou admirador do seu trabalho e não é de hoje. Antes da Batalha da Aldeia existir, antes de tudo acontecer aqui em São Paulo mesmo, na minha vida, eu morava no interior, tá ligado, velho? Lá, 600 quilômetros da capital, e eu já acompanhava a cena de batalha. E quando eu vi o seu freestyle, mano, eu me identifiquei pra caralho, tá ligado, mano? Você carrega muita verdade nas suas rimas, velho. Você tem uma personalidade única. Algo que depois, quando eu te conheci pessoalmente, mano, eu pude garantir tudo aquilo que eu pensava mesmo, da pessoa iluminada que você é, tá ligado? Moleque do bem, 100%, não tem treta com ninguém, velho. Faz seu corre limpo, tá ligado, mano? E, cara, maior prazer mesmo, tá ligado, velho? Sou fã, ser o número um aí, velho. De verdade, velho. Tio Bob gosta pra caralho de você, mano. Você é da hora demais, mano. Fico feliz com isso, porque eu lembro de quando eu fui na aldeia, né, a primeira vez, e a gente teve pouco tempo pra conversar, mas desde sempre você, o Lucão, o Colosso, os moleques me trataram muito bem, mano. Pô, sem palavras, guerreiro. E conta aí pra galera, irmão, como que foi a sua infância, qual que é o seu nome, que todo mundo te conhece como Alves, qual que é o seu nome completo aí, pra galera pegar visão. Ter essa experiência. Então, mano, meu nome é Rafael Alves. Eu cresci numa cidade bem conhecida daqui de Brasília, que é o Guará. Morei lá há 14 anos. A gente morava com a minha avó, né, e meu pai, ele ficou 14 anos lá até a gente conseguir uma casa aqui em Brasília. Mas minha infância foi muito da hora, mano. Acho que foi a última infância que teve aquela valorização de brincar na rua mesmo. Nossa, imagino. Nossa, mas a gente brincava de pocha a pocha, não sei se em São Paulo tem, tá ligado? Porque era ficar cruzando a rua, assim, dava moto. Mano, gostava de fazer tudo que uma criança, assim, que nasce brincando, na rua mesmo curte. Tipo, mano, jogava bola, descalço sempre, com dois chinelinhos havaianos de gol. Fazia aqueles cabeção aqui em Brasília, vendia cabeção. A gente gostava de estourar as caixas de correio. Mas era resenha, tipo... A gente brincava muito na rua, mano. Você é louco, soltava muita pipa. Minha infância foi boa, mano. Eu acho que eu não trocaria por nada, assim. Hoje eu vejo que os moleques têm acesso a muita coisa, né? Mas acaba que desde pequeno, assim, mano, tipo, 106 anos de idade, os moleques já estão bitolados em celular. E, tipo, eu espero que isso um dia não seja tão normal quanto está, porque eu acho que é fundamental, mano, esses bagulhos de rua mesmo. Caraca, brother, você falou tudo, irmão. Eu também vivi essa infância aí que todas as crianças deveriam ter hoje em dia, que não tem mais. A tecnologia tomou conta de tudo, né, velho? Eu tenho uma filha de 3 anos, cara, que ela sabe mexer no YouTube, velho. Sabe trocar anúncio. Tá ligado, velho? Porra, brother! Como assim, meu? Eu fico de cara. Ela sabe colocar no negócio do Google Voice pra falar. Ela fala Shrek. Aí vai lá no Shrek. Cara, é muito bizarro, irmão. E nós não, né, mano? Nós era Pena Lata, Taco. Ixi, Batman. Brincava muito de Batman. Tá vendo? Mas é da hora mesmo, Bob. É isso, mano. Ainda mais eu que sou bem desligado. Tipo, a galera não sabe, né? Mas os Mike, minha irmã aí da organização da BDA, mano. Meu irmão, você tem um moleque noob com internet, com tecnologia, sou eu, mano. Você vê pelo meu Instagram, não posto nada. Sou difícil de aparecer. Mas eu tô quebrando isso aí também, né, mano? Eu entendo a necessidade que hoje tem a comunicação através da internet. Porém, sou daqueles que ainda me identificam com a parada pessoal mesmo, sacou? Vamos ver o que acontece, assim. Pô, é muito da hora. Você vê, muita gente assiste Batalha de Rima. Mas o cara que pode ir na Batalha de Rima, mano, todo mundo fala. Tá doido, mano. Ao vivo é muito mais louco. Real, brother. Real. E, cara, inclusive eu tentei te marcar no Twitter hoje. Você não tem Twitter, né? Não tenho Twitter. Não tenho... Nenhuma outra rede social além de Instagram, tá ligado? Bota fé. Pô, cara. As pessoas, tipo, gostam de você pra caralho, tá ligado, irmão? Tipo, você tem que botar a cara, irmão. A galera é que gosta de você, mano. Tipo assim, você é referência pra muita gente, entendeu? Então, quanto mais você se identificar com as pessoas que gostam de você, mano, eu acho muito válido mesmo, velho. Tem que adaptar mesmo essa tecnologia, velho. E, cara, como que tá sendo essa experiência, velho, de tudo à distância? Tudo meio que perdendo contato físico, olho no olho. Tá difícil, né, cara? Ah, Bob, é chato, né, mano? Eu acho que, além da gente ter que ouvir e ver muita coisa ruim, a gente já não consegue ter paciência mais, né, com essa vivência. Eu acho que tá todo mundo exausto e desastado. E o pior é que, assim, as coisas não estão tendendo a melhorar, né? A gente vê o crescimento do número de óbitos, de infectados. Os bagulhos continuam crescendo. E eu acho uma loucura a sociedade, em grande parte, banalizar isso, mano. Bota tudo, tá ligado? Tipo, ah, nego, conversa de voltar a futebol, né? Conversa não sei o quê. É da hora, demais, mano. Mas nesse momento, tá ligado? Mas, assim, eu tô realmente, mano, sendo bem sincero, impaciente com a situação. Porque eu sinto falta de fazer várias coisas que não tem como, mano, fazer online. Você tenta ali permear, mas fica difícil, tá ligado? E sobre isso que tu falou de colocar o rosto é verdade, mano. Tanto que, tipo, eu fiquei quase dois anos sem Instagram. Caraca! Eu saí do Nacional, eu desativei o Instagram e, mano, eu fiquei muito tempo sumido, mano. Aí o Cid, o BMO, os Mike falaram, mano, você é louco, mano, faz isso não. Tem maior galera que pergunta de você no meu Instagram, no meu direct. Aí eu voltei, mas o Mike vive falando, mano, Alvin, desligado total. É só carisma mesmo que ele tem. Porque se fosse depender dele mover alguma coisa no Instagram, ele tava... Mas, cara, é isso, brother. Eu acho que super apoio aí, mano. Super apoio você voltar com tudo aí na internet, mano. Que agora, nesse momento, tá foda mesmo. As pessoas, elas buscam sanar os problemas delas nas referências delas, tá ligado, mano? Então ela vê uma pessoa ali que ela gosta, ela fala, caraca, mano. Aí você passa uma mensagem super positiva que é da sua índole. Sempre passar alguma coisa que vai agregar na vida das pessoas, mano. Isso ajuda pra caralho, velho. Ajuda pra pôr, mano. Pra pôr reto, brother. E, mano, como que foi você na escola, velho? Alves na escola, velho. Como que foi? Pô, então, mano, aí como eu falei, eu cresci nessa cidade do Guarã. Então, assim, desde molequinho, eu fui colocado numa escola lá que chamava Rogacionista. Era uma escola católica, mano, tá ligado? E aí eu cresci lá, mano, aprontando pra cacete. Porque, tipo assim, apesar de eu ser muito de boa hoje, mano, eu era insuportável quando eu era moleque. Eu fazia muita bagunça, mano. Brigava na escola, dava mó trabalho, mano. Mas, tipo assim, eu era muito inquieto, mano. As professoras, eu com 4, 5 anos de idade, elas já reclamavam pra cacete com os meus pais, tá ligado? Aí fui crescendo. Aí minha mãe, ela é professora, né? E aí eu fui estudar no colégio que minha mãe é professora, mano. Caraca! Há 6 anos. Ela já deu aula pra você? Eu tive aula com a minha mãe, pra você ter noção. Minha mãe me tirou de sala, mano. Minha mãe me deu advertência, mano. Já aconteceu comigo também com os outros. Acredita, Viara? Sério, mano. A minha mãe foi minha professora de educação física no primário também. Ela já foi pra coordenação também. Que foda, que foda. Da hora, da hora. Continua, continua. E ela ficava brava, mano. Porque eu resenhava muito. Tipo, ela me deu advertência. Falei, ah, cheguei em casa e eu converso com a minha mãe e fico de boa, e pá. E, mano, ela ficava perdavida com esses bagulhos. Mas eu era muito novinho quando tive aula com ela. Ela é professora da sexta, sétima série. Inclusive, hoje, uma pá de aluno dela, mano. Curte as batalhas. Os maus que me mandam mensagem. Ô, mano, aqui no direct. Tem uma aula com a tua mãe. Ah, que da hora, velho. É a maior resenha, tá ligado? E, assim, aí eu fiz meu ensino fundamental quase tudo na escola. Então, ela foi professora. E os três últimos anos, mano, eu consegui um desconto muito forte numa escola que ela tinha vários contatos. A coordenadora era amiga dela. E aí eu formei no Perpétuo Socorro. É uma escola católica também. Sempre estudei em colégio, mano. Caraca, brother. Que fita, velho. Então, por isso que você chegou lá no Nacional e tava com a faixa de Jesus Cristo, velho. Você, tipo, sempre levantou a bandeira mesmo, velho. Do Salvador mesmo, né, velho. Nosso criador, velho. Mano, é porque, assim, Bob, aquela fase ali que eu rimava com a faixinha foi uma fase onde eu acho que foi a maior transição da minha vida, em termos, assim, de que eu tava vindo de uma fase ruim pra começar uma fase nova e boa. Então, aquela faixa, momento nenhum, ela foi um cunho apelativo de dizer que eu era um cara totalmente exemplar. Até porque, mano, eu sou falho pra caramba. Todos nós, irmão. Eu já acertei, sim. Assim como eu já acertei muito, eu já errei muito. E eu busco mudar isso. Mas aquela faixinha ali, ela representou um momento, assim, no que eu tava experimentando um novo tipo de vida. Eu tava tendo novas oportunidades. E aí eu quis colocar aquilo porque eu sempre tive muita fé, mano. E isso eu não nego. Que foda. E eu via que, através daquela faixa, o nome de Jesus, ele podia ser exaltado e mostrar que, tipo assim, mano, eu já não gostava de rimar com palavrão. Eu não gostava de falar pederastia. E hoje eu levo até mais na manha, Bob. Eu acho que... É, você tá bem mais versátil, tá bem mais tranquilão. É porque hoje você já tá mais evoluído, tá ligado? Tipo assim, você sabe que tem hora que você vai precisar ser zoeira mesmo, que... É. Né, cara? E, cara, você quando manda uma gastação, você é bravo, irmão. Você é engraçado pra caralho, brother. Né, mano? E pior que eu nem fico arriscando porque eu acho que a gente acaba gostando do bagulho, né? Eu só rimo putaria, brother. Eu não consigo rimar sério, velho. Mano, velho, batalha toda com o Charles, mano. Eu falei, mano, o Bob é muito louco, mano. Que um momento engraçado. Caraca. E, cara, quantos anos você tinha no Nacional de 2015? Eu fui pro... Ah, falando isso, a faixinha tá ali, ó. Não sei se dá pra ver daí, mas tá num quadro ali, ó. Caraca, que massa, irmão. Minha mina fez, tipo, uma coletânea dos melhores momentos de rima minha. Tipo, foto minha com Brasa, com Z3. Foto minha na aldeia. Foto minha com Cid. Foto minha campeão estadual duas vezes aqui. E botou a faixinha do lado. Que da hora, hein, velho. Que da hora, mano. Não tá aposentada, não. Um dia, quem sabe, eu volto com ela aí. Nossa, mano. Que sonho, hein, cara. Um dia que você voltar a rimar com ela, hein. Ah, ninguém vai segurar, não, brother. Cê é louco. Mas, perdão, Bob. A última pergunta aí eu fui comentar. Quantos anos você tinha lá em 2015, quando você foi pro Nacional com a faixa? Mano, eu tava com 17. Nossa, velho. Novinho de tudo, cara. E o Orochi muito novo também, mano. Se eu não me engano, ele foi campeão do Nacional com 16. E o... Todo mundo novo. Já a Fari era novo. Sim. Black da Bahia. Black tava com 13. Ixi, mano. Tipo... O Black não, perdão, mano. O Black foi um ano depois. O Trek. Trek da Bahia. Sim, o Trek é monstro. Os Mike eram tudo novinho, mano. Tipo assim, tudo 18, 19, 17 anos. E foi da hora isso aí. Porque eu acho que eu não tava maduro o suficiente. Hoje eu teria feito tudo diferente. Mas depois é fácil falar, né, mano. É. Na hora você vê, tipo, 7 mil pessoas na tua frente. Tá maluco. O melhor emissor do estado dele. E você nunca tinha rimado pra tanta gente, assim, né? Ixi, nem de longe, Bob. Porque as batalhas aqui em Brasília, irmão. Elas pegavam, assim, um público de 200, 300 pessoas num evento grande. Tanto que, por exemplo, essa eliminatória de 2015 que eu ganhei. Tem uns vídeos aí, né, no YouTube. Aham. Eu ia o The Jato, vendo a final, deve ter 200 pessoas no museu. 300, tá ligado? Então, eu fui... Nossa, quando eu fui irmá com o Jafari, mano. Que eu subia, assim, no viaduto. Eu não sabia se eu olhava pro chão que o Vinicius, o Monge e os caras pisavam. Nossa! Ou se eu olhava pra plateia que tava, tipo... Mano, eu não sabia até então. Mas todo mundo já conhecia, né? Tanto a mim, quanto ao Jafari, quanto ao Orochi. Mano, quando a gente subiu, foi um bagulho, tipo... Eu nunca tinha vivido aquilo. Foi uma parada que me arrepiou sinistro, mano. E deu uma tensão... As pernas dá aquela bambeada, né? Nossa Senhora! Todo mundo estava ovacionando, gritando pra acontecer a batalha. Antes da batalha, né? Quando chamaram o seu nome, né, velho? Tá porra, mano. E eu assisti lá de casa, velho. Lá no interiorzão. Mano do céu! Que que é isso, velho? Como que tem tanta gente curtindo batalha assim, velho? Aquela época não era... Não era, tipo... O... Não estava no auge ainda, né, velho? Não. O tanque... O tanque explodiu mesmo depois, né, velho? Assim, desse time, né, velho? Bob, eu falo que... As batalhas são fases e tem que respeitar. 2014, eu acho que Brasília estava com a visualização muito forte. Sim, verdade. M.O. Na Ui. Dejá. Marinho. Singelo. Alves na Ui. Breca. Murica. Nossa, olha essa geração, velho. É. Eu lembro que os vídeos no Meleca... Por exemplo, eu e na Ui... Não, eu e Cid versus na Ui e BMO deve ter mais de 2 milhões, 3 milhões de acesso. Eu lembro que o bagulho fritava no Meleca Vídeos, hein? Meleca Vídeos. É, pegou o nome do canal, mano. Mas aí, mano... Eu sei que... Foi o nosso ano. 2014. Aí, 2015, veio o tanque. Sim. E o tanque arrastou tudo, mano. Foi. Brasília, mano. A plateia, hoje, ela é mais versátil. Mas nessa época, meu irmão, não tinha esse bagulho de gastação. Aqui, sempre foi uma parada assim. Primeiro que a gente é reconhecido por ser a cidade que tem corrupção. Que é chato já, né? Porque a corrupção não é só a moça, né? É tipo... Os caras ficam aqui, mano. Então, já fica aqui, mano. Era mais ideológico. Muito mais. A gente sempre teve que mostrar, mano, que os MCs daqui, eles eram totalmente contra o fluxo que a cidade, devido ao Congresso, ao Senado, funcionava. Então, as batalhas eram sérias, mano. Nossa, tipo assim... O que tinha mesmo de grito era pra agressividade. Agora, se mandasse em 2014 no museu, um tipo... Ah, um palavrão usando a mãe do cara. Meu irmão, filha. A plateia já liga, mano. Tá louco. Eu lembro, cara. Que tinha uns MCs que soltavam umas no museu. E que ninguém dava moral pras rimas dele, tá ligado? Ninguém gritava, mano. E aí, o Tank veio e o Tank era o totalmente oposto. O nego gritava como se você falasse da mãe dos caras. Proibidão mesmo, mano. O bagulho era proibidão. Putz, mano. Maior de 18 e os bagulho tudo. Agora, é complicado, porque... Eu acho que, por exemplo, a aldeia, mano. A aldeia é o ápice, ao meu ver, né? Já comentei isso com outros MCs daqui de Brasília. A aldeia é o ápice das batalhas de rima. Porque, além da visualização, veio a estrutura. E aí, meu irmão, tomou de conta. Porque as batalhas, mano, elas não eram profissionais. As batalhas eram, literalmente, um movimento underground. E a aldeia foi muito inteligente. Porque ela pegou o movimento underground. Manteve a essência underground. Mas ela trouxe uma estrutura real, mano. Quando você vê a batalha dos Gádios lá, mano... Sim. Tu é doido? Quem que não pira com o bagulho daquele? Você vê o palco daquele? É, mano, um estádio. Os caras rimando num estádio, Bob. Meu sonho, velho. Meu sonho, velho. Fazer um bagulho daquele. Nossa, imagina um Allianz Parque, um Itaquero, sei lá. Qualquer... Mano, lotado. Tipo, 25 mil pessoas assistindo uma batalha de trio. Tá doido, mano. Vamos fazer isso acontecer. Se Deus quiser, família. Nosso objetivo. Porque nós assistimos demais a batalha dos galhos também. Que, pô, mano... Os caras, família. Eles representam a América Latina inteira e a Espanha, né? A língua espanhola. Então, aqui no Brasil, nós somos o maior país da América do Sul. Porém, nós perdemos muito sendo só da língua portuguesa, velho. Todo mundo que tá à nossa volta é espanhol. Se a gente fizesse parte dos países que falam espanhol, cara... Com certeza ia ter aí vários campeonatos internacionais aí. O Brasil não faz campeonato internacional de freestyle. É mó triste isso. Né, mano? Imagina um César da vida rimando lá, hein? Nossa, cara. A gente tá tentando, e não é de hoje, fazer uma conexão com o Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, tá ligado? Que são países da língua portuguesa, velho. A gente quer fazer isso um dia. É nosso sonho também unir países da língua portuguesa. Não pra batalhar, mas sim pra fazer uma batalha mais temática. Algo que todos têm algo em comum, né? Que é a guerra, a fome, o racismo. Tudo isso, velho. Eu acho que é muito relevante a gente fazer um encontro internacional desses países da língua portuguesa, mano. Ô, Bob, eu queria dar um salve, mano. Porque a gente tá online aí, né? E eu tinha falado pro pessoal do Instagram, principalmente depois da batalha dessa semana aí que eu fui pra final com o Cante. Eu recebi muita mensagem, porque como eu tinha comentado, tinha acontecido uma coisa na minha família e, mano, tem sido um ano bem difícil, assim. Tipo, graças a Deus a gente consegue sempre não tá comentando de coisa ruim. Até porque eu acho que não faz diferença ficar comentando. Mas quando eu falei aquilo é porque realmente antes de ontem aconteceu uma situação muito paia. E, mano, batalhar na aldeia, eu te juro, Bob, me trouxe uma alegria tão grande de noite porque eu tava totalmente desconectado. Caralho, bro. Que da hora o risco. Quando eu comecei a batalhar eu esqueci o bagulho. Eu esqueci. Eu falei, mano, de boa, vai ficar tudo bem. Eu vou rimar aqui, vou dar meu melhor. Deu o meu melhor. E eu queria agradecer porque eu tinha falado que ia agradecer. Então eu queria mandar um abraço pra geral, mano. Porque muita, mas muita gente mesmo, tipo assim, já é difícil responder, né, a galera no Instagram. Mas aí quando tem um evento desse, mano, fica quase impossível. Mas muita gente veio me mandar mensagem de apoio que você vê que não é pra aproveitar o hype do bagulho. É tipo, o nego que te acompanha, você olha lá no direct e aí o cara te mandou mensagem dois anos atrás. Dois anos atrás. Então eu queria mandar um abraço pra geral, mano. Que confia em mim, que gosta de mim, que tem respeito com o meu nome. Porque eu acho que isso é o mais importante, né, mano. Eu busco não faltar com respeito, com ninguém. E eu só me sinto chateado se eu me sinto respeitado. Com certeza. Graças a Deus esses bagulho... Tem só acontecido coisa boa. Que bom, irmão. E é foda, guerreiro. A galera acha que também o artista, ele tem uma vida de ferro, tá ligado? Que ele não mambeia, que ele não tem problemas, que ele não cai em pensamentos ruins, que ele não sofre com crises financeiras, que ele não tem problemas amorosos. Eles acham que nós somos de ferro mesmo, de fato, tá ligado, velho? E isso, cara, tá longe, longe. Nós somos seres humanos, velho. Então, é isso, Alvinha. De verdade, cara. Você tem uma parada que também o Kant tem, tá ligado? O Kant, velho, ele tem uma vida bem corrida. E o Kant, ele tem alguns problemas, né? Como todo mundo tem. E o Kant, ele me ligava, velho. Bob, hoje eu não vou batalhar, cara. Aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falava, Kant, quando você tá no ódio, velho, é aí que você rima bem, velho. Vai que você vai ganhar hoje, viado. Vai que você vai rimar bem. E aí, cara, ele rimava com tanta sagacidade por causa que ele queria enfrentar aquele problema rimando. E acredito que foi isso que você fez também, né, brother? Você venceu o seu problema ali, naquele momento, mostrando um freestyle de dentro pra fora, né, mano? De coração mesmo. Interagindo com os MCs que você não vê faz tempo, que é mó resenha, né, velho? Pô, dá hora ouvir isso, irmão. Muito, Bob. E eu costumo dizer que as minhas melhores orações foram em freestyle. Às vezes eu mandei, tipo assim, aquela final com o Johnny aí na aldeia, eu mandei um freestyle, mano, que pra mim foi uma oração. Foi. E eu sei, mano, que Deus, ele não tem paradigmas, ele não tem coisas estruturadas. Ele realmente está disposto a enxergar as pessoas como elas são. E, tipo assim, a gente tem que buscar se tornar algo melhor, mas, mano, a aceitação que Cristo tem é extrema, é gigante. Então, várias vezes, através do freestyle, eu fui muito mais trabalhado na minha vida, até espiritual, que eu acredito muito, mas na minha vida pessoal, eu fui muito mais trabalhado do que em vários outros lugares. Eu acho que eu aprendi muito mais no freestyle do que na escola, eu aprendi muito mais no freestyle do que em outros lugares. Então, assim, Bob, é muito doido, mano, eu fico feliz. O Kant é um desgraçado, porque ele pegou e falou que quando veio aqui em Brasília, eu só véi as drogas pra ele. É um zero, mano, mano. O bicho é doido, mano, o bicho é doido. O animal. Na batalha o Kant, velho. Inventa uns bagunhos, mano. É. O bicho é louco, velho, o bicho é louco. Mano, na batalha o Kant não tá nem vendo. E, cara... Muito louco, mano. E o que você achou da batalha de segundo? Você achou que você ganhou? Você achou que o povo votou mais nele? O que você achou da batalha? Porque tá acontecendo muitas críticas aí da galera, tá ligado? Isso daí... Isso tem sido frequente, tá? Não é só no seu caso. Mas... É... Quando nós fizemos as batalhas online, deixamos o povo responder pelos jurados. E aí, cara, tá acontecendo essas críticas aí, velho. O que você achou da batalha de segunda? Mano, sendo bem sincero, eu não tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade em assumir a minha opinião sobre as batalhas que eu participo. Por exemplo, pra mim, batalha Alves e Orocha, eu perdi. Batalha Alves e César, eu perdi. Mano, várias outras batalhas. Por exemplo, uma que todo mundo falar, aquela final contra o Cid você ganhou. Eu não acho. Por isso que eu falei que abria mão do voto do terceiro round. Nossa, cara, isso daí foi um marco na história do freestyle. Você tem que contar isso pra galera. Gente, rapidão. Depois você fala dessa batalha do Cante. Mas vocês não imaginam o tamanho da humildade desse cara, galera? Ele ia pro terceiro round, é isso? Na verdade, teve o terceiro round e o Cid vinha num ano absurdo. Tipo, ele tava levando todas as batalhas. E eu me classifiquei pra... Eu tava oito, nove meses sem rimar. E eu me classifiquei pra essa eliminatória faltando uma semana pra batalha, mano. Tipo, tinha que ganhar uma batalha contra o Marinho, o Naui e o D.A. Era tipo assim, quem ganhasse mais contra os... Era a batalha dos monstros. Nossa. E o que ganhasse mais classificava. Aí o meu card era tipo, Naui, Marinho, D.A., Birubiru... Grupo da Morte. Singelo. É, e tipo assim, mano, tinha que rimar um com um. Aí eu consegui fazer cinco vitórias. Aí classifiquei. E aí fui batalhar com o Cid, mano. E o ano, ele tinha arrastado o ano. Aí no terceiro round, eu dei uma gaguejada, porque eu tava realmente a flor da pele e eu não tava treinando, né, mano? Aham. Aí eu achei que ele levou o terceiro round. Então, tipo, quando terminou o terceiro round, eu falei que, por uma questão de consciência mesmo, eu abri a mão da votação, porque tu ficou muito pau a pau, né? Teve a votação, só que era impossível contar. Nossa. E eu falei, mano, se eu ganhar esse bagulho, velho, não vai ser justo, mano. Porque eu rimei muito o segundo round. O segundo round dessa batalha foi um dos três melhores rounds da minha vida. Mas quando eu olhei assim, o terceiro, eu falei, mano, a plateia tá, tipo, nessa indecisão, porque ela gosta de mim, mano. Sim. Também. Mas, tipo assim, o moleque ganhou o bagulho. Então, assim, como eu tava te falando, já retornando pra ideia do Kant, eu não tenho dificuldade em mostrar a minha opinião. Pode ser que esteja certa ou não, mas, pô, aquela batalha eu perdi, por exemplo. Aí, sobre o Kant, né? Já pode falar? Pode, pode. É. Então, mano, o Kant, ele tá numa fase sinistra. Não só em batalha, freestyle, mas como de música. O moleque tá estourado merecidamente. Sim. E quando você adquire esse número gigante de fãs, muita gente começa a ter uma certa idolatria, né? Começa a esquecer um pouco, separar o que é a admiração e o que é a idolatria. Não que eu ache nenhum ele ser idolatrado, eu espero que seja mais, tá ligado? Sim, sim, mas você tá falando papo reto. Mas eu fã de batalha. Então, tipo assim, de verdade, eu achei a impressão que eu tive. Eu não ouvi a batalha depois. Eu achei que eu levei os três saldos, mas, assim, de uma maneira muito equilibrada. Tirando o primeiro que eu sobressaí. Os outros dois saldos, eu achei que eu tinha sido levemente superior. Porém, o segundo não foi um absurdo ele ganhar. Eu acho que, tipo, é totalmente discutível ele ter ganhado. Muita gente mesmo veio me falar nos comentários, ah, panela, não sei o quê. Só que, tipo assim, mano, é o que eu falo. O cara tem, sei lá, um milhão em porrada de seguidor. Eu tenho 120 mil. Eu não vou concorrer com o Kant em questão de número. Mas, quando eu tá ali na batalha, eu vou de cabeça leve, Bob. Eu não fico pensando, porque eu penso assim, mano, os caras vão ser justos. E eu vi isso no primeiro round. Eu ganhei o primeiro round, os caras votaram em mim. Sim, que você ganhou o primeiro round com mais de mil votos de diferença. Tu falou, aí eu fiquei de cara, eu até assustei. Eu falei, tá, poxa. Mas, eu acho que... Eu não tô chateado com isso, mano. Que bom, velho, que bom. Na moral, mano, além do Kant ser meu amigo, eu gosto só das coisas serem organizadas. Então, tipo assim, o evento foi organizado, a gente é bem atendido, o Lucão presta um serviço da hora. Você e o Alvo apresentando, se bem que o Alvo não tava nessa. Mas, eu gosto muito do Alvo, mano. Demais. Ele veio aqui em Brasília. Eu recebi ele bem, ele sabe o tanto que eu gosto. Que da hora, velho. Alvinha é coração. E, tipo assim, eu já falei pro Dioguinho. Dioguinho é teu fã, hein, velho. Ô, o Dioguinho é irmão, velho. Um dia ele conversou comigo, né? Ele sabe que eu sou sincero. Ele, Alvinha, tu acha que eu tô bem? Eu falei, mano, não acho não, tá ligado? Acho que tu tem que evoluir nos bagulhos aí. E isso há muito tempo atrás, né? Depois ele melhorou muito. Mas, aí um dia ele me perguntou, mano, quem tu acha o melhor do Brasil? Eu falei, mano, o Bob é o melhor apresentador que eu já vi. E eu já vi uns caras das antigas brabo. Caralho, irmão. Que honra eu ouvir isso, velho. De verdade, mano. Por que eu falei isso pra ele? Porque eu falei assim, o Bob, mano, ele pode até em algum momento errar pelo excesso. Mas ele mete a cara demais, mano. Não tem como você olhar pra BDA e não lembrar do Bob. Porque eu tenho a mão na cabeça tremendo assim, tá ligado? Aqueles bagulhos bem frenéticos. Então, eu fico feliz, mano. Porque, tipo assim, a batalha foi boa, foi bem apresentada. E outra, mano, quando a gente faz o bem, as paradas voltam. Eu perdi a batalha e eu ganhei, sei lá, 2k de seguidor. Então, tipo, de toda forma, as pessoas vão atrás de você. Elas se identificam com você. Agora, respondendo a sua pergunta, é isso, mano. Devido à fase que ele tá, as pessoas ficam muito acesas, assim, né? Então, tipo, é muito difícil ganhar do Kante, porque você tem que ganhar do Kante e do fã-clube. Dos caras que gostam dele, eu nem digo, porque, tipo, os caras que gostam dele, pô, eu gosto do Kante, mas se ele perder, eu voto no cara. Agora, tem gente, mano. Sim. Eu vi, tipo, um nego comentando que... Teve gente que comentou lá, assim, na votação, aí eu acho o pai. Nem vi a batalha e voltei no Kante. Aí eu fico, pô, mano. Aí você me quebra, pô. Você acha que eu não quero minha fotinha lá na aldeia lá de, pô, Alves campeão? Pra mim, mano? Ó, eu fui na aldeia, naquele interestadual, rimei com o LC, com o Refel, com o Johnny, fui campeão. Fui na aldeia, numa edição, a primeira edição que eu consegui rimar lá em Barueri, que foi com o Ban, o Dreka e o Dyke. Fui campeão. Bom, e fui no evento de trio, que meu trio foi uma lástima, foi do Orochi, aí perdemos. E também fui no evento de trio lá do Octógono, que também é outra batalha muito discutida até hoje, né, que é aquela contra o Apolo, o Big Mike. Nossa, cara, foi muito disputado essa daí, velho. No terceiro round foi o que mais pegou mesmo, velho. Foi uma trocação sem fim, velho. Mas aí tá aí minha resposta sobre o Kante, mano. Pode crer, irmão, é isso. Tranquilo. Você é o cara mais sensato, mano, que eu conheço, mais sincero, velho. De verdade, velho. De verdade. Você consegue ter um domínio das palavras, assim, mostrar sua opinião de uma forma bem limpa mesmo e simples, cara. Simples. E obrigado, mano. Obrigado pelo que você falou. Vou levar pra vida, tá ligado, irmão? Isso que você falou, essa frase não vai sair da minha cabeça. Às vezes o Bob peca pelo excesso. Não, isso daí, velho, eu vou tomar conta disso. Pode deixar, viu, mano? E é melhor pecar pelo excesso do que pela omissão, viu, mano? Porque, assim, tem muita gente que não mete a cara e não faz nada. Fica enchendo o saco. E tem uns, mano, que faz, faz bem e às vezes erra. Eu errei já várias vezes dentro do freestyle, Bob. Às vezes, mesmo tendo o domínio das palavras, eu... Depois eu parei pra pensar, eu falei, putz, eu não devia ter me manifestado ali. Eu não devia ter comentado isso, porque às vezes é mais uma impressão, às vezes é mais uma emoção. É, cara. Eu também já sofri com isso e sofro, tá ligado? Hoje, enfim, reviveram um vídeo aí de um ano atrás, meu falando do Johnny e colocaram em pauta aí a treta que já tinha terminado, tá ligado, mano? E reviveram uma treta aí, velho. Por isso que eu falo, às vezes a gente tem que segurar no freio mesmo, velho, ser mais tranquilo, não ficar se posicionando, tá ligado? Porque eu falei uma coisa um ano atrás, fizeram uma repostagem do vídeo e hoje colocaram tudo em evidência aí e o Johnny respondeu achando que o vídeo era recente, tá ligado, mano? E me atacou. O Johnny me atacou e eu falei com ele no celular agora há pouco, tá ligado? Numa ligação de vídeo, eu, ele... E o Johnny, mano, tanto você quanto o Johnny são dois moeques sangue bons, mano. Tá ligado? Então, brother, eu não tenho nada contra ele, não. Já falei o que tinha que falar, mano. Já ficou no passado e agora a galera reviveu essa porra, já tá a Charlie Santos falando, já tá uma putaria aí, tá ligado, mano? Aí é foda, mano, mas... Mas... Tá tranquilo. Sabe aquela frase lá, besta do Homem-Aranha lá, Zé? Aquele Homem-Aranha é de verdade, não é esse de chocolate que fizeram o último aí, não. Que o cara fala assim, com grandes poderes e com grandes responsabilidades. Puta parça! Nossa! Mano, esse bagulho é real. Tipo assim, num filme gringo e pá, quando eu ouvi isso, eu falei, mano, eu não posso pensar que hoje eu vou ser visto como um cara comum. A gente não é mais comum. É verdade. Apesar da gente ter uma vida comum. As pessoas pensam que a gente é, tipo, intocável, igual tu falou. Mas, mano, pelo contrário. A gente são pessoas comuns expostas ao erro, aí que ferra tudo. Então, tipo, o Bob 13, mano, eu não conheço a sua vida pessoal. Inclusive, sempre te enche o saco pra quando eu for em São Paulo, a gente ter mais tempo de... Sim, cara. Sim, velho. Mas, tipo assim, o Bob 13 lá do interior não é o mesmo Bob 13 hoje, mano. Os caras vão te encher o saco porque você conquistou algo grande, sacou? Muita gente queria estar no teu lugar. Muita gente inveja você ser, tipo, um dos caras mais reconhecidos do Brasil. Mano, olha teu Instagram, Bob. Tá ligado? Você é apresentador de uma batalha, irmão. Tipo assim, teu Instagram é gigante. Sua... Sempre tô lá curtindo tuas fotos, vendo tuas postagens com o Tom Filha, velho. E, mano, olha a proporção que tomou. O cara que era, tipo, do interior nem sabia, velho. Esse pato nem sabia que... Não, nunca na vida. A Batalha da Aldeia foi um bagulho totalmente... Sei lá, um fenômeno mesmo que aconteceu aí. Deus colocou a mão, ajudou não só a minha vida, mas a vida de todos os organizadores que estavam em depressão também. Tá ligado? Foi um bagulho cabuloso, mano. A Batalha da Aldeia foi uma condensação de energia pra tirar pessoas da depressão, velho. Porque eu tava deprê também. Enfim, acho que aquela energia foi o que vem salvando vidas aí todo dia, tá ligado, mano? E tudo que você falou, velho, tá sendo um mau aprendizado pra mim, porque... Até um ano atrás, velho, eu não sabia dessa parada, tá ligado? Por isso que eu cometi erros que eu tô pagando aí hoje, tá ligado, mano? Pessoas me atacando aí sem saber da cronologia do bagulho. Eu falei algo há um ano atrás que eu não tava pronto, não tava preparado mentalmente pra responder uma pergunta sem poder falar o bagulho certo. Eu acabei ofendendo a pessoa, atacando ela, que também foi uma defesa minha, porque o Johnny tinha atacado, tá ligado? Enfim, brother. Enfim, velho. São coisas do passado, brother, mas isso que você falou faz total sentido. E que bom que você sabe disso, irmão, porque você é grandioso e você sabe lidar com todas as situações desse naipe, tá ligado? E eu tô aprendendo ainda, brother. Sou bem imaturo nessa questão ainda. Então, Bob, eu acho que... Eu não sei, eu acho que a gente já tá até extrapolando um pouquinho o tempo. Não, tá tranquilo. Queria dar um papo, por exemplo, o que eu penso a respeito disso. Mano, eu fico olhando às vezes como a mentalidade é fundamental. Ó, eu fui no Rio Grande do Sul, ganhei moeda versus museu. Fui no RJ, ganhei tanque museu. Fui na aldeia, fui campeão já duas vezes da aldeia. E participei cinco vezes ou quatro vezes. Fui, sou... Acho que sou o segundo ou terceiro maior campeão da história do museu, atrás de dois anos. Caraca! Tenho mais de 90 títulos no museu, mano. Fui campeão em 2015, 2017, finalista em 2016. Então, eu cheguei três anos consecutivos na final da minha cidade, que tem Burica, Marinho, Birubiru, Dejá, Paladino, enfim. Nossa Senhora! E hoje, mano, imagina, eu perdi dois nacionais e o que eu mais ouço, às vezes, assim, o comentário é o nego falar, tipo assim, água de salsicha. Então, tipo assim, isso me chateia? Claro que chateia! Lógico que chateia! Às vezes o nego me pergunta, tipo, pô, isso te chateia? Eu falo, sim, mano, claro que chateia. Não porque foi uma batalha contra o Orochi, não porque eu perdi, e sim porque você pega uma caminhada e tu pega um fator lá dentro e faz ele ser reconhecido. Então, assim, quando até os MCs usam isso na batalha, eu fico meio assim, porque eu falo, tipo, pô, mano, sei lá, eu acho que o cara tá com uma parada clichê, batalha, batalha, né? Pra ganhar grito. Mas, tipo, quando eu vejo a plateia fazer, eu fico meio assim, porque, tipo, mano, como eu pego uma caminhada e queimo ela por uma situação, é óbvio que se você parar pra tossar, essa batalha é emblemática, porque é uma final de nacional contra um dos maiores rappers que, tipo, o Brasil tem hoje. Merecidamente também, que eu gosto pra caramba. Da hora, da hora. Mas, assim, até que ponto vai o respeito, mano? Então... Até que ser humano gostaria de fazer uma caminhada pra ele ser lembrado como, tipo, a galera aí mais nova talvez não conheça. Você deve lembrar. O Badio jogou bola pra cacete na Itália, mano. Era um atacante matador, decisivo. O cara era diferenciado. É só botar Roberto Badio no YouTube que vai aparecer os lanços do cara. E o Titi ficou marcado. Até hoje... É, até hoje o cara é reconhecido pelo... O cara que perdeu o pênalti contra o Brasil na final, sacou? Ele falou que... Ele enfrentou uma depressão sinistra por causa disso. E, mano, eu só não entrei nisso porque eu sei que Deus não tem isso pra mim, mano. E se um dia acontecer, eu vou lutar e vou sair. Mas eu sei que muitas vezes eu pensei em desistir, mano. Tipo, quando eu saí de 2015, eu saí destruído. Não porque eu tinha perdido. Isso porque eu tinha rimado mal na final. E eu cheguei em Brasília muito chateado, irmão. E em 2016, eu batalhei assim, de última, consegui ir pra final. Em 2017, eu voltei. E aí, pra mim, eu levei a maior surra que eu já levei numa batalha porque o César, mano, eu acho ele o maior MC de todos os tempos. O MC, pra mim, é o pai de todos. Eu acho que... Opa! Então, cara, vamos chegar nesse ponto, então. Top 5 do Alves, mano. Vamos lá. Top 5 da história, tá? Da história? Da história. Eu vou ter que botar o pai, então. O MC da... Aham. MC da... César. Aí, o terceiro que eu mais vi rimar foi o Dudu. Ó! Caralho! MC da César, Dudu. Vinição. Ó! E eu não vou me colocar porque, tipo, é os meus favoritos, né? Tá ligado? Tipo, tem sentido, né, pai? É isso aí, mano. É isso mesmo. Não, humildade é tudo. Fala, fala mesmo. Fala. Não, mas eu não vou me colocar. Eu vou colocar em quinto o cara que eu acho que mudou a concepção do freestyle de uma era pra outra era, que foi o Orochi. Então, ficaria MC da César, Dudu, Vinição e Orochi. Pra mim, esses são os cinco melhores que mais marcaram. E o Dudu eu botei ele em terceiro porque o nível que ele rimou no ano retrasado, eu nunca vi... Também não. Um cara rimar daquele nível, irmão. Ele fazia a música. Parecia uma letra de música a cada freestyle que ele soltava, velho. Sem noção, mano. Parece que ele tinha escrito cada round. Sim, cara. Incrível mesmo. E... Vamos lá. Uma outra... Uma outra forma agora. O sexto nome. Que é um nome que você vai dar de revelação. Uma pessoa que você acredita que vai fazer parte dessa história junto com esses nomes que você falou, velho. Quem que você acredita? O sexto nome aí. Que um dia vai mudar a cena. Que vai fazer a cena virar aí. Você acredita muito. Não precisa ser famoso. Não precisa ser famoso. Que você acredita mesmo. Que eu tenho, tipo, muita confiança, assim, no potencial, né? Aham. Mano, tipo assim, apesar de não querer citar um famoso pra citar um moleque, assim, menor e tal, vai ter que ser um famoso porque se for entrar um mérito aí, eu tenho que botar o Kant, mano. Ele tem feito, assim, um trabalho muito forte. eu acho que o Kant, ele tem sido a representação dessa atual geração do freestyle, que é um cara que treinou bastante, que realmente se dedicou muito e tá conquistando tudo que ele tá conquistando. Então, assim, que dia que eu imaginei, ô Bob, um MC de batalha comprando uma BMW, mano. Eu nunca tinha visto isso, sacou? Me fala quando, velho. Só aqui, gente. Só agora, nesse momento. Que lindo isso, cara. É um momento espetacular, velho. Um momento espetacular, né? Eu sou muito feliz pela vida dele, mano. Aliás, de todos os MCs. Quando eu vejo, assim, o Mike, o Jaya, os moleques vencendo, eu posso ter, às vezes, até uma dificuldade com um ou outro MC, que é uma coisa bem rara. Eu acho que não me vem à cabeça nenhum o cara que eu tenha problema. Eu já tive algum desentendimento, mas conversei e tudo ficou bom. Mas quando eu vejo os moleques vencendo, eu fico feliz. Então, o Kant, eu vou botar ele em sexto lugar aí, como MC, tipo, revelação ou destaque, né? Porque eu acho que ele é a figura da maior batalha que o Brasil já teve, que é a Batalha da Aldeia. E quando eu penso na aldeia, inconscientemente me vê um tanque. Assim como muita gente fala. Mano, eu lembro da Batalha do Museu ver um alvinho na cabeça. Sim, cara. Então, eu acho que o Kant virou tipo o pai do bagulho mesmo. Não tem caô, não. Bota o fé. Que da hora, hein, mano. Porra, velho. Massa demais. E os trampos musicais, Alves? Pra gente fechar com chave de ouro, cara. Como que tá aí os seus projetos, mano? Porque você já fez música boa pra caralho em 2017, se não me engano, com a camiseta da Aldeia. A primeira camiseta da Batalha da Aldeia você tava usando, cara. Fiquei muito feliz, tá ligado, velho? De ver esse clipe na abertura de uma batalha antiga. Eu falei, caraca, olha o Alvinho, mano. Olha o vizinho lá, mano. Pô, camiseta da Aldeia. A primeira camiseta da BDA você tava usando, brother. E agora? O que que mudou de lá pra cá? A maturidade musical? Os seus novos projetos? Explica pra galera. Fechou. E eu vi que tu lançou um som aí, né, Bob? Lancei, lançamos ontem. Que brabo. Ainda não ouvi, não. Vou escutar. Mas o que que rola, mano? Eu fico puto pra começar. Eu queria deixar isso claro que o Nolan nunca me devolveu essa camisa, mano. Eu entreguei a camisa pra ele batalhar e até hoje não voltou. Nossa, que mancada. Tô puto com ele. Mas depois eu pego. Vou batalhar com essa camisa e outras batalham. Boa! Mas assim, 2017, acho que foi o primeiro ano que eu fiz um som solo. Por incrível que pareça, o meu primeiro som solo foi na Aldeia. Foi o Alvo. Caraca, velho. É. Eu não gostava de escrever, Bob. Eu sou bem sincero. Eu não curtia escrever som, não. Eu gostava de batalha. E aí o Cid, o Naui, o Biro, enfim. Te motivaram. Pô, eles ficavam no pé. Mano, se você tem esse tanto de ideologia pra passar na batalha, imagina o que tu pode passar escrito. Né? Só que eu acho assim que a minha missão musical, mano, ela tá por vir ainda porque, tipo, eu tô evoluindo, ainda me considero bem intermediário, mas eu tô focado porque eu tô pegando aí eu fiz um som com brasa que eu amo esse som que é sofrir. Uma letra bem simples, mano, esse bagulho antigo meu é bem simples. Mas eu acho que eu tô amadurecendo musicalmente sim, Bob, porque hoje eu já tenho mais prazer em escrever. Então eu tô fazendo um som com o Naui, que é uma marra da vida. Esse som a gente vai soltar no meu canal. Eu soltei um som lá no meu canal chamado Dias Maus, que foi uma letra que eu fiz ano passado, falando sobre a forma como as pessoas querem te enxergar no rap, não a forma como você deve ser enxergado. Caraca, anota aí, anota aí esse nome aí, Dias Maus, vamos... Fala no meu canal do YouTube, Então, nós vamos reagir semana que vem, nós vamos reagir semana que vem esse som aí, velho. Demorou? Pra bom, mano. Se você quiser, se você quiser reagir a minha com o Naui, ao invés dessa, pode ser uma boa. Pô, já saiu? Já saiu? Não, mas a gente reage quando sair também, pô, fica tranquilo. Demorou então, a gente faz sim. Vai sair essa com o Naui? A gente ainda tá vendo a data, mas provavelmente seja esse mês, dia 31. Então, a galera que tiver acesso aí já fica ligada, mano. Meu Instagram vai tá mais um pouco de projetar esse som. E foi isso, mano. Fiz liricopatas, o último eu acho que já demonstrou uma evolução muito grande, se comparado ao primeiro, que o último foi... Peraí, Alves, rapidinho, você tá mexendo no microfone, acho que tá fazendo barulho aqui. Demorou, tá dando pra ouvir? Tá, agora tá, agora tá. só não mexe no microfonezinho que tá mexendo. Beleza. Beleza? O último foi eu, BMO, Charles, Cid e 90. E aí... Bateu um milhão, Bateu um milhão essa música, né? Bateu. Bateu um milhão já. Que da hora, velho. É isso, tô evoluindo, Bobzão, tô tranquilo, sei que ainda não cheguei na maturidade que eu quero musical, mas eu já tô mais atencioso a mexer com o som agora, mano. Que bom, velho, fico feliz de ouvir isso também, cara. E, mano, eu também tô nessa, sabia, velho? Eu que vim do rock desde 2008 aí, escrevendo, 2012 entrei no rap, tive grupo e comecei no Boom Bap, todos nós começamos no Boom Bap, tá ligado? E a transição hoje pro trap tem que ter um estudo mesmo, aplicação de voz, o pessoal critica muito a minha forma de cantar, que eu forço a voz, faço um drive na voz, que é uma pegada do rock. que a galera não gosta, eu já percebi isso, e eu já tô mudando isso, porque eu sei que a galera gosta do Bob mais calmo, essa música que você vai ouvir agora, você vai ver outra vibe do tio Bob, você vai perceber. É, cara, depois você assiste lá que você vai ver, é uma maturidade que eu adquiri aqui dentro do estúdio, velho, com o Grise, com o Mike, com o Jaffa, o Jaffari me ajuda demais, tá ligado, mano? E... Jaffari é embaçado, hein, mano? Pô, cara, mestrão, velho, o Jaffa é... Aí, ó, aproveitando, né, a batalha contra ele, eu acho que eu perdi. Você acha que você perdeu? Não, Eu perdi aquele round, mano. Brother, é que ele citou, eu falo até hoje, ele citou coisas muito particulares do nosso estado, né? Coisas que só quem é paulista iria entender naquele round, velho. Não, não tô falando da do nacional, não. Do nacional, eu acho que eu ganhei. Ah, sim? Eu tô falando da ao vivo na aldeia lá, mano. Ah, bota o fé. No terceiro round, que ele fala que, tipo assim, o Sabota, o Racionais só deram continuidade, é um bagulho já feito e tal. Eu achei que eu fui bem na batalha, mas eu achei que ele foi melhor. Eu achei. Bota o fé, bota o fé. Mas essa do nacional, você realmente ganhou dele. Mas, eu falo que ele citou coisas muito particulares, né? De São Paulo mesmo lá. Aí, a galera não ia... O Haddad, Haddad. É, exatamente. Quando ele falou de Haddad, foi ali que ele cometeu o erro, né, mano? De citar um político que era só conhecido em São Paulo. Mas, pô, mano, de coração mesmo, Alves. Só agradeço mesmo, velho, a sua atenção aqui, de você estar conversando comigo, com essa galera aqui que tá te acompanhando. Tenho certeza que todo mundo aqui se inspira em você, mano. A sua história hoje foi só pra mostrar o quanto o freestyle tem que se inspirar em pessoas como você, tá ligado? Que, tipo, pô, mano, você deu uma aula aqui pro tio Bob hoje de postura, tá ligado? De como se portar diante de acontecimentos, de opiniões que você tem que se expressar, tá ligado, mano? De verdade, mano, toda quarta-feira aqui, um MC que passa por aqui me deixa uma lição, tá ligado, mano? Então, espero que você tenha gostado. Como eu te falei, mano, eu já sou fã do seu trabalho de Mili e você, eu falo de boca aberta, mano, pra todo mundo que eu te conheço pessoalmente, que você é foda, que você é isso mesmo. E, cara, volta com tudo na internet, volta com tudo no Instagram, faz um Twitter pra você, faz um Twitterzinho pra você, porque o Twitter é o lugar de você filosofar, é aquelas frases de uma linha só que você tá com uma reflexão ali momentânea e você coloca. Twitter é pra isso, velho. Pô, demorou, Bob. Eu vou dar uma olhada sim, fico grato aí pelas suas palavras, mano. Eu sei que é de coração. A gente depois vai ter mais tempo ainda de roletar junto se tem um negócio. Pô, cara, a última vez que você foi pra São Paulo foi da hora. Os caras falaram que você curtiu a Bessa, hein, mano? jogando sinuca com os moleques de treino de madruga com o Nauizeira. Com o Cauã, mano. Sem saúde nenhuma. Puta merda, mano. É tipo assim, Nauizeira, Brasa, no rolê, encontramos o Spinardi. Foi mó rolê, mano. Mas às vezes eu faço isso mesmo, Bob, porque, tipo assim, o meu ano eu tento focar em muitas coisas, mano. E às vezes eu fico com a cabeça cheia. Então, um momento que eu posso relaxar mais, estar com pessoas que eu gosto, eu fico mais à vontade mesmo, mano. Papo reto. E, ó, o pessoal tá implorando aqui, BDA 201, presença do Alves. E aí, segunda-feira, você topa? Uai, meu mano, até então eu acredito que eu possa, assim, participar, se surgir. Porque, assim, como eu tô nesse corre com o Naui, né, em inovação e tal, eu não sei se pode surgir algo, mas eu pretendo participar, sim. Eu dou essa resposta aí até o final de semana. Beleza. Fechou, galera? Então, talvez, Alveszinho confirmado aí semana que vem. O menino é sério aí. Então, cara, uma boa noite pra ti. Deus abençoe, mano. Espero que tudo que você tenha passado aí, esses dias aí, que você falou que tava com alguns problemas, possa se resolver, tá ligado, mano? Que você vença todos os obstáculos sempre, mano. Obrigado de coração mesmo, velho. Tô até mais calmo, tá ligado? Eu tava muito, eu tava muito nervoso antes da live, porque eu tava resolvendo esse B.O. com o Johnny, tá ligado, mano? Tava ligando pra ele, pra gente conversar, pra gente se resolver, foi resolvido. E você me deixou mais calmo, tá ligado? Então, galera, sem tretas, tá ligado? Nós temos muitas coisas aí importantes pra se preocupar, velho, que é a evolução da cena, mano, ajudar mais MCs a serem revelados, que a gente vai pro sorteio agora, que amanhã vai ter uma batalha linda aqui, que vai revelar novos nomes. E a gente tá engajado em trabalhar, cara, sem buchicho, foco no progresso, e foco, e fé em Deus. Fala aí, guerreiro. É isso, Bob, quero agradecer aí, desculpa aí se a gente puxou muito tempo aí, mas às vezes faz bem conversar, eu tô passando por vários processos, oscilando nesses últimos anos, até no quesito, assim, espiritual da minha vida, eu sempre tô lutando pra fazer as coisas certas, às vezes a gente vacila, mas Deus tem me abençoado, mano, eu me sinto perdoado, e sempre vivo, pra ir pra frente, esqueço aquilo que passou, e olho pra frente, e vou largando, mano, os bagulho que eu vejo que me fez mal, mesmo que seja uma coisa ali, outra aqui, eu já vou largando. E assim, sobre o que você falou, irmão, que bom, mano, que você ficou mais tranquilo, eu acho que a internet, ao mesmo tempo que ela é boa, ela deixa a nossa mente muito preocupada, muito tensa, muito, então tem que tentar, às vezes, se desconectar disso, e lembrar das coisas primordiais, né, que a vida tem. Mas eu tenho certeza, mano, que esse lance aí você vai resolver, se já não está resolvido. Já está resolvido, já, graças a Deus, mano. E o Biro, mano, o Birão, ele é mestre, né, ele tem uma postagem, eu não sei se a frase é dele, mas é bom pra galera ir, porque cada um faz a diferença, o nego tem que aprender isso, mano. ele escreveu assim uma vez, sabe de que lado da briga, sabe de que parte da briga, geralmente eu fico? Da parte de fora, porque eu acho isso muito doido. O que ele quer dizer com isso? Mano, quando você não toma partido, quando você não escolhe personagens, você não se expõe, você não fica criticando. Então a galera que pega um vídeo teu, e começa a divulgar, falando que tu falou mal, essa galera aí, mano, já não está com uma boa intenção, já não está com um pensamento bom, entendeu? E você não é assim, mano, eu tenho certeza que você não planta isso, o caminho não vai colher. É isso aí, velho. Mas é isso, mano, tamo junto, fiquei muito feliz de participar. Obrigadão, velho. Fechou, irmão, Deus abençoe, obrigado de coração, guerreiro. Obrigado, viu? Fico feliz de conversar com você, velho. Valeu, é nóis, irmão. Valeu.